Salve, salve família, salve, salve toda a família do rap Essa daqui é mais uma pesada Resistência da favela, dei, dei, dei Som pra todos os cria, pra tudo quanto é quebrada, pra tudo quanto é bico Dei Vida louca essa que vivemos, ganhando ou perdendo encontrarão sempre um jeito louco pra te descrever Se perguntar sem querer saber, só pelo simples fato de não conviver Olhares de resistência tem na quebrada da sul E salve, salve pra cada louco, bons guerreiros da favela Seguem lutando, se esquivando da maldade dela A vida quando bate, irmão, deixa sequela Mas não podemos nos intimidar Se a vida é um jogo, eu peço ao todo poderoso que me deu dom de driblar E pra passar pelo oponente, com habilidade o suficiente pra um bom fim eu concretizar De recompensa, minha coroa com o sorriso da vitória Ó senhor, me dê a benção da glória Pois não preciso dos aplausos de má fé no fim da história Sem saber da trajetória, eu quero mais que vozes explodam E que me falte tudo e não me falte a fé É desse jeito assim que é E que me falte tudo e não me falte a fé É desse jeito assim que é E pronto pra qualquer disputa Um filho seu jamais foge à luta E tem, 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 na agonia do teu medo Cês vai, esperança, fome, faz o homem conhecer novas demandas Brilhos que de infância, teus lindos olhos refletia Hoje já não brilha, apagador sem fé É que pra quem nasce na favela, resistência é refeição na mesa Tá pra nascer o cu pra me fazer baixar a cabeça É que de tanto apanhar, aprendi a contra-atacar E também fortalecer minha defesa É que não vem, e se vem fingir não vê O sistema querendo é fuder você Com a falda, população e da presidência pra matar E esses ratos quando atira não avisa E quando for ver já vai E tua vida se esvai E teu irmão não voltará mais E deixará saudade somente para familiares E paz que por afeto ainda existe amor Vai, tu se prepara Nasceu e meio campo de batalha Então tu se prepara e mantém a fé E de cabeça erguida, rouba a lock na batida E ponto com o pesadão Puta que pariu contra o sistema E toma aqui da tena Meu dedo médio pra tu que quer passar Pros trabalhador, outra visão Papim de formação, rouba pesadão Segura aí a contra-cultura, monstro E que me falte tudo e não me falte a fé É desse jeito assim que é Tua paz vinha vindo e com ela que eu vou E pelo amor, pela cor, ei, ei E que me falte tudo e não me falte a fé É desse jeito assim que é Por falta de opção vi vários irmãos se perder Jogado no pecado, desconhecendo o real prazer da vida Trocando amizade por solidão Com medo dos seus pecados não terem mais perdão Se jogou da luz, culpou até Jesus Por se encontrar em escuridão, assim louco, loucão Encontro no mundo, devasta a realidade Vivenciado de bens, por falta de bens também Vivenciou dificuldades Dei